acendeu uma vela aqui para espantar os maus olhares, as macumba, quer dizer, as macumba não, para tirar aí, para dar um cheirinho bom na casa, acendeu a vela, essa vela estava aqui dentro, tem vontade mesmo de acender essa arvinha de Natal, passou o Natal, a nossa está quebrada, não acredito, quem quebrou a arvinha de Natal, quem quebrou a minha arvinha de Natal, não faz isso, não vou acender ela, não mexi papai, agora eu vou acender ela, eu passei, esqueci de acender esse Natal, aí eu falei, no outro Natal eu acendo ela, aí quebrou, agora eu vou acender, senão ela não chega no Natal, pronto, eu acendi, deixa ligado para ver se dá, dá, dá ligado, acendi as velas, tudo, vou fazer que eu, aqui pai, não tem, não tem, você não vai acender as velas aí, deixa essa daqui, em cima aqui, pronto, acendi tudo, essa não, essa não, essa é a pilha, ela tem uma luzinha, ela acende por dentro, mas ela não tem bateria, eu acho não, eu queria ver como é que ia acender, mas não tem, ela descarregou, não tem, deixa lá, mulher, ó, tem que lavar aqui, esse negócio ali, tá, olha aqui, olha aqui, olha aqui, o que é isso aqui, isso deve ser a obra da Karina, né, o que é isso aqui, isso é de algum, é chiclete de algum tênis, eu não entrei aqui com a obra da Karina, também não, aqui, estava colado aqui, isso aqui não pode entrar com chinelo, vem de casa, entendeu, o que que você está fazendo, mulher? Como é que é isso, Ju, não acredito, é igual a minha árvore de Natal, quem quebrou, ninguém sabe, eu acho que não tem dedo seu, hein, não, não, deixa lá, isso é para espantar os maus espíritos, não é, Nadal? A aveia é para espantar os maus espíritos, não é, galera? Galera, ó, é o seguinte, velho, vou comer uma aveia agora, mulher, sabe onde está a minha aveia? Que aveia? Está aqui, vou comer a minha aveia aqui, ó, aveia, flocos de aveia, vou comer também isso aqui, que é um, que pode ir, Oi, filha, faz tosta mista para mim, tosta mista? Tem um pão na geladeira, não tem, Nadal? Agora vai ter janta, ah, vai ter janta agora, não, por favor, não põe por favor, não, não, depois você não vai querer jantar, Eu vou jantar tudinho, meu papai, tudinho, 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 tudinho. Então tem um pão que você não come uma tosta mista, né, pode ser. Dez. Acho que estou fazendo a tosta aqui, você vai fazer o que para jantar o tibão? Vou fazer um bocadinho de arrozinho, um bocadinho de intermediário, não é, frio, arroz, feijão e um bocadinho de verdura, tá bom? Tá bom, eu vou fazer peito de frango, e vou comer essa sua verdura, não sei qual verdura você vai fazer. Vou comer uma maminha aqui da peita, agora vou comer aqui a aveia com banana e só canela. Meu irmão, você também quer um cafezinho, tá? Eu só tomei um café hoje. O que é que você? Quero, eu tomo dois cafés por dia agora, eu tomei que o meu problema não era café. É a mesma ansiedade. Só canela. Solzinho da batenda aqui, forte, encosta um pouco. Tá bom? Não gosto de fechar? Isso, assim que é bom. Coisa doida, tudo fechado. Assim que é bom. Quando eu tô morto, cara, isso que vai ficar no fundo. Mas eu gosto assim, você não entende. Eu não gosto, galera, eu... Eu gosto de guia. Eu, quando eu tô em casa, por exemplo, eu tô em casa, eu gosto de sentar, eu gosto de fechar, eu gosto da casa escurinha, entendeu? Pra começar, quando tá muito sol, a gente começa a ver pó pela casa. Já não é bom. Você olha na sala, olha lá na sala, à noite, você não vê aquele móvel da televisão, fica limpinho à noite. Quando chega de dia... Quero pastilha? Quero pastilha. Quando chega de dia, tá sujo, velho, eu não entendo isso. Miu. Entendeu? Ah, vou pegar meu doizinho aqui também pra comer. Eu dei ovo pra Sebastiana. Cozinhei o ovinho pra ela. Comeu? Comeu. Karina, tá aqui sua tosta, vem buscar. Não, desliga esse tablet. Cadê um prato pra botar a tosta dela? Pega lá, que prato mesmo, ó. Toma. Tosta mista. Quer com iogurte, toma iogurte. Toma. Eu vou te... Meu café foi? Desculpa, meu café. É... Meu café, velho. Não tem querer. Ó lá, destruíram o meu café, mano. Ah, nem... Olha aí, galera. Não tem problema, não, mas... Tu empurrou o prato, empurra o meu café, né? Ai, meu Deus. Vamos ter que tirar outro café. Vai, vaza. Não tem problema, vaza. Só vaza. Vamos limpar aqui. Vamos pegar o sujeiro. Ainda bem que não pegou no telefone, né? Aconteceu um acidente, galera. Depois eu tiro também, também. Pegou no seu telefone? No meu não, não deu. Pegou no dela? Não pegou no telefone? Mas pegou muito no telefone? Não. Esse telefone pegou no meu negócio. Isso aqui, hein? Pega o pano amarelo aqui pra limpar. Vou limpar ali, galera. O que foi? O que foi? O que foi? O que você bebeu? Cachaça. Café? E o meu café? Que tu não tirou. Quer dizer, tu tirou. Mas a Karinda derrubou. O problema que eu... Não, não, agora tu tem que ver tu aí. Oxi. Que isso, mulher? Não, porque aqui em casa é combinado, é combinado. Sabe, galera? Eu de manhã eu tiro o café e levo na cama. Entendeu? Vai tomando café e recebendo massagem na ponta do dedo do pé. Ah, 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 ah. Quanto? Agora é o meu momento, né? É o meu momento que eu mereço. Acabei de chegar do trabalho cansado. Oprimido. Pelo meu chefe. O meu chefe é muito malo. Na casa é. Mas não, mas é gente boa. Falar muita coisa. Não tem gente lá da minha fala que nos últimos vídeos. Tô brincando, tá, pra gente? Cafézinho. Fé em barra. Eita, assim que eu gosto. Eita preula. Obrigado, senhora. Bebe. Bebo. Bebe. Bebe. Aí, galera. Vocês estão servindo? Isso aqui é vida. Fala onde, vida? Café. Tô bebendo agora pouco café. Só dois cafés por dia. Tava muito ansioso. Vamos acertar o meu cachecão. Não é claro que o cachecão é. Quase. Tava tão, mulher. Tava tão, cara. Como o carro, assim, ela é isso de qualquer maneira? Como assim? Como é aquilo? Coisa toda assim. Galera, ó. Ó, pra vocês terem ideia, galera. Na hora que eu fui arrumar minha marmita, eu ralei cenoura pra botar na marmita e levei enralada. Pra vocês verem. E depois eu lavei um lagoçado. Porque a Natália sai... Ó, a Natália sai primeiro pro trabalho. Eu saio às oito e meia, que eu levo a Karina. A Natália sai às sete e meia pro trabalho. Ela entra às oito, eu entro às nove no trabalho. Aí, ó, o que que eu fiz de manhã? Acordei. Lavei a louça todinha antes de ir pro trabalho. Arrumei minha marmita, ralei a cenoura e lavei mal lavado o ralo. Mas a louça todinha. Tem uma coisa no seu rosto aí branco, né, Natália? Que isso? Tem uma coisa no seu rosto aí branco. Onde? Que isso engarrado. Isso, limpou. Baco pão? Pão? Ah. Achei que era aquele negocinho que saiu do nariz. Não, não. Esse que tá no nariz, tá dentro do nariz. Macaco. Que português fala macaco, galera? É sério? Deixa eu fazer aquela casquinha assim, macaco. Macaco, macaco, macaco. O Brasil fala... Casca, dê um, dá isso. Catarro? Não, catarro é o líquido. Ô, 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 senhora Carlos, eu não entendi. Fala, senhora. Uma frigideira, outra frigideira, sério, frigideira. Tu tá fazendo o quê? Não, essa frigideira tá aí desde ontem. Isso foi usado ontem, que eu lavei hoje de manhã. Tá fazendo omelete? Mas essa tá desde ontem. Essa frigideira tá desde ontem. Essa daqui... Aquela tá limpa, Natália. Fogo. Eu sei que tá limpa. Exatamente. Eu vou fazer verdura nela agora. Exato. Eu lavei, tava tudo sujo de ontem à noite. Essa eu usei de manhã pra fazer verdura. O que ela tá aí, tem lá, dentro. Casa não, galera. Casa não. Eu aguardo mesmo, não. Tá vendo? O homem lava as loucas, tudo, pra depois chegar. Mas já quando tu começa nesse assunto, eu já te mostro, né? Vamos lá, vem a Sebastiana, você vai comer o uu. Eu vou jogar isso fora. Uma dessa, Sebastiana, comeu o uu. Uma dessa, Sebastiana, comeu o uu. Comendo a sarvinha tanto que já queimou. Já queimou, realizei a emoção de queimar a sarvinha. É sério, galera. Eu queria queimar a sarvinha no Natal. Eu esqueci do Natal do ano passado. Aí, pronto. Resolvi queimar ela hoje, antes que ela não vai pro espaço, sabe? Acho que deixaram cair aquelas coisas ali. Sebastiana, você comeu o uu, filha? Você comeu o uu? Comeu tudo ali, galera. Eu fiz um cozido pra ela. Estava bom o uu? Hum? Estava bom? Estava bom o uu? Hum? Você comeu o uu? Ai, ai, ai. Proteína. Mostra o músculo. Mostra o músculo. Eu quero ver o músculo. Eu quero ver o músculo dessa sua perna. Eu quero ver o músculo dessa asa. Mostra o músculo. Mostra. Boa, menina. Doura de ovo. Olha a folga desse gato, amiga. Todo mundo aqui de boa. Eu tô me jogando. Eu tô me esperando o jantar, hein? Pra jantar, hein? Você vai jantar, né? Comeu misto quente, vai jantar, tá bom? Vem, não. Não vai, não. Vem, filho. Não vai, não. Jantar. Bonito, hein? Vem, pra quê? Perninha. Vamos comer peito de frango, galera. O feijão. O feijão. Pera aí, não tá tampando. Que isso, meu Deus do céu. Olha. Olha a distância, ó. Tem 200 gramas de peito de frango. A gente tá arrumando a marmita dela, galera. Pronto. Agora, colherzinha pra tirar aqui lá. Eu não gosto de fazer nessa fideira nova, não. Porque o bife queima muito. Olha lá. E sai, eu fiz dela. Tem que pôr água. Pôr água. O Leste tá arrumando a boia. Vai. Tem que arrumar. Aí. É isso. Vamos jantar, galera. Até amanhã.